Boa noite. O Governo vai investir cerca de 330 mil contos para subsidiar o processo de concessão do Serviço Marítimo Interilhas durante o primeiro ano. A notícia foi avançada pelo Júri do Concurso Internacional de Concessão durante as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o processo de concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos. A subsidiação do processo de concessão do Serviço Marítimo Interilhas será assegurada pelo Governo durante o primeiro ano. Foi anunciado esta segunda-feira pelo Júri do Concurso Internacional da Concessão de Transportes Marítimos, depois de ter sido ouvido em audição na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a questão dos transportes interilhas. De acordo com a Infopress, José Manuel Fortes avançou que o Estado entra para compensar caso os resultados forem negativos. No caso contrário, agendas serão pagas ao Estado. José Manuel Fortes considerou ainda que o acordo que engloba o Estado, os armadores nacionais e a empresa transinsular vencedora do concurso foi um bom investimento do Governo, uma vez que vai garantir transportes, boa mobilidade de pessoas e de mercadoria entre as ilhas, para além de garantir que a economia funcione com padrões internacionais e conhecer o funcionamento do mercado com vantagens para os operadores económicos. Ainda de acordo com a Infopress, também já foi criada uma equipa multidisciplinar para seguir o processo. Nessa fase de transição, a empresa vai utilizar três navios da Cabo Verde Fast Ferry em regime de fretamento, mas no total serão cinco navios. Cabo Verde Fast Ferry, Polaris SA, Verde Mar, Santa Luzia Salvamento Marítimo, o TM, União dos Transportes Marítimos, Oceano Mate, Sociedade Armadora, Aliseu Limitada, Adriano Lima, Jó Santos e David, são os armadores que se juntam à transinsular vencedora do concurso. A empresa portuguesa fica com 51% do capital e os armadores nacionais com 49%.